Como é que faz a fumaça? Você pega uma lenha incandescente, né? Você pega uma lenha de bom cerne, que dá um defumado cheiroso. Deixa ela pegar fogo. Quando ela incandescer toda, você pega e bota ela dentro de uma panela com água. Aí você bota pra fazer, pra ferver com água essa lenha incandescente. Ela vai apagar e ela vai deixar aquele defumado na água. E aí você deixa fervendo. E aí você vai fazer uma redução. Por isso que a primeira etapa é a fumaça líquida, né? E a fumaça líquida também, vocês têm que olhar, ela tem que ser bem escura, tá? Por quê? Aí você vai ferver, vai fazer uma redução de fumaça. Olha que interessante. Como transformar ela líquida em pó? Qual é o segredo? Repõe e mistura com alguma farinha, né? Pra vocês terem ela em pó, tá bom? Não recomendo misturar com farinha de trigo, porque a farinha de trigo não é interessante. Você não consegue consumir ela pura, né? O trigo tem que ser cozido. Ou mistura num amido mais fino, fécula de batata, polvilho, que é o que eles fazem aqui. Um pouco de sal, né? Então assim, aí eu tenho da fumaça líquida, eu tenho a fumaça em pó.